Após o skate quebrar estereótipos e conquistar a admiração mundial durante as Olimpíadas de 2021, chegou a vez do breaking ganhar visibilidade. Em 2024, a nova modalidade olímpica reunirá atletas do mundo todo nas competições em solo francês. E você já sabe para quem vai torcer? Saiba que Santa Maria estará representada em Paris em 2024. A equipe brasileira de breaking será treinada pelo santamariense Vinícius Manzon, de 33 anos. O convite do Conselho Nacional de Dança Desportiva foi recebido com muito entusiasmo e a promessa de trazer bons resultados. A sensação é nova, mas o sentimento de saber que eu ia alcançar isso, acho que já vinha vindo sendo construído aos poucos. Até mesmo pelas pessoas que me cercavam, pelos toques que me davam. Então, ainda é muito novo. Ontem estava extasiado com a notícia. Então, são coisas novas que vêm surgindo e para mim está sendo bem prazeroso. De acordo com a vice-diretora técnica de breaking do CNDD, Lucimar dos Santos, as competições de breaking nas Olimpíadas de 2024 serão julgadas de forma diferente. No âmbito cultural, a arbitragem, os jurados, ele é de um a cinco jurados. As competições, geralmente, é um versus um, dois versus dois, misto, o quarteto, ou grupos que a gente chama de crew. De crews. E o julgamento, ele é feito de acordo com cada evento. Então, cada evento faz o seu regulamento e segue, claro, de acordo com alguns critérios básicos, que é musicalidade, ritmo, criatividade, mas tem sempre o conceito de cada jurado. Nesse âmbito olímpico, mudam-se algumas coisas. No caso, como a gente pontua muito, a questão do feeling, flow, que são especificidades nossas, peculiaridades da dança breaking, vai haver um pouco mais de subjetividade do que já é, porque o criador do sistema de arbitragem olímpico, ele se preocupou bastante em quantificar aquilo que nós chamamos de critérios de conceito. Ele passou a quantificar esse conceito. O sistema de arbitragem, ele ainda não está oficial, ainda não chegou a optar alguns ajustes. A gente aponta, o sistema normal, ele é por apontamento. Então, você terminou a batalha, cada jurado aponta para o lado que ele acha, considera campeão, de acordo com os critérios do evento ou o conceito dele. No caso do Trivium, ele vai usar o fader, que é igual àquele usado na ginástica artística. Tem aquele aparelho que cada jurado, cada árbitro vai estar usando e vai quantificar. A pontuação ainda não chegou. Mas Lucimar já adianta que o Brasil conhecerá a equipe oficial de breaking a partir de etapas de ranqueamento que devem ocorrer nos próximos anos. Tanto para Vinícius quanto para Lucimar, a expectativa para as Olimpíadas é boa e desde já eles convidam o público a conhecer melhor a modalidade e também torcer pelos b-boys e pelas b-girls do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto